De domingo pra segunda, de domingo pra segunda-feira, eu preciso que você preste bem atenção, a partir de agora você tá proibido de pular esse vídeo, preste bastante atenção que eu quero te passar algo de Deus pra tua vida, de domingo pra segunda, fique muito atento porque vai acontecer um sinal e é um sinal de Deus, um sinal de Deus que virá como resposta, de domingo, é domingo agora pra segunda vai acontecer, não passará sem que aconteça, Deus vai te dar um sinal e esse sinal vai ser como resposta, é algo que você tem apresentado diante do Senhor em oração, você tem apresentado em oração e você pediu a Deus resposta, o Senhor vai te trazer um sinal e esse sinal será como resposta de Deus, eu preciso que você preste bastante atenção que eu vou revelar que sinal é esse, esse sinal que Deus vai trazer pra tua vida, Deus vai trazer alguém, Deus vai trazer alguém, alguém no portão da tua casa, Deus vai trazer alguém no portão da tua casa e esta pessoa vai te chamar pelo teu nome, Deus vai trazer alguém no portão da tua casa, isso vai acontecer de domingo pra segunda, domingo agora pra segunda-feira alguém vai chegar no portão da tua casa, vai te chamar pelo nome, vai te chamar pelo nome e esta pessoa, Deus vai enviar lá e essa pessoa vai ser como sinal, essa pessoa vai ser enviada por Deus e essa pessoa, ela vai te pedir um favor, essa pessoa vai chegar na porta da tua casa, vai te chamar pelo nome é alguém conhecido, é alguém que mora aí próximo e ela vai te pedir um favor, isso será como sinal de Deus e o sinal que Deus vai dar pra você é pra não confiar nesta pessoa, não confie nesta pessoa esse vai ser o sinal que Deus vai te mostrar que esta pessoa, ela está tramando contra ti esta pessoa está tramando algo terrível contra você, ela já pegou fotografia sua nas redes sociais ela já pegou nome seu e Deus vai dar um sinal que esta pessoa é uma pessoa perigosa pra você não confiar de domingo pra segunda, ela vai chegar no portão da tua casa vai te chamar pelo teu nome e vai te pedir um favor vai pedir um favor, esse será o sinal de Deus será a resposta de Deus a qual você tem pedido em oração Deus vai dar um sinal, isso vai acontecer de domingo pra segunda-feira não passará sem que aconteça você crê? se você crê, já curte esse vídeo escreva nos comentários eu creio e compartilha Deus abençoe